Oi gente, eu venho pensando sobre três grandes problemas, três grandes problemas. E o grande problema de pensar sobre esses problemas é que são problemas de muito difícil solução. E eu sou uma pessoa que sempre vou atrás das soluções, eu não gosto daquela crítica assim, ah eu critico, 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 mas não proponho nada. Nunca gostei disso, sempre gostei de propor, nem que fosse para errar, e depois propor melhor, e depois aperfeiçoar. Mas o grande problema que eu vou dialogar com vocês aqui, e por isso que é um diálogo, vai entrar na seção exposição dialogada do canal, é que esses problemas, eles estão começando a parecer para mim cada vez mais difíceis, até de você propor uma solução que você acredite mais. E eu não estou querendo fazer esse vídeo para deprimir ninguém não, é mais para provocar as pessoas e para a gente pensar juntos. Eu acho que é aquela coisa, vai ter que ser um esforço coletivo, são problemas muito complexos. Um problema tem a ver com as instituições democráticas no Brasil, e o fato de que também a população brasileira está caminhando para uma determinada perspectiva de não acreditar mais na lei, na justiça, e não defender a lei e a justiça, ou seja, defender a lei e a justiça apenas na medida que faça o que eles querem que a lei e a justiça façam, o que não é uma defesa da lei, da justiça, da razão, ou seja, existe uma narrativa maior que contraria a razão, contraria a lei, contraria a lógica, contraria bem comum. Ela é uma narrativa que diz, eu quero que o que eu quero que seja feito, eu quero que seja feito independentemente de tudo isso. E isso está hoje mais na direita do que na esquerda, tem um pouco na esquerda também, mas enfim. E tem uma outra questão que tem a ver com emprego, produção, automatização e produção cooperativa, eu vou abordar o segundo tema difícil. E o terceiro tema difícil é a questão ambiental, o aquecimento global e tudo mais. Então são três temas muito difíceis, e nesse vídeo vocês vão entender por que eu quero dizer como difíceis. Porque as soluções propostas, embora tenham um certo grau de importância, elas não contemplam tudo, elas têm muitos buracos, a gente pode facilmente encontrar problemas, e isso torna o nosso trabalho de proposição um pouco mais complexo. Existe uma complexidade inerente em buscar essas soluções. E por isso que a ideia desse vídeo é mais um diálogo, e não apenas uma exposição minha. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou o Andrade Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas, filosofia popular sextas-feiras, e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, pense em tornar o nosso apoiador, porque isso ajuda muito a manutenção do canal. Vai ter, no comentário fixado no início dos comentários, um link para o nosso apoio. Pois bem. Vamos logo de cara com o primeiro problema, a questão da irracionalidade. Aqui no canal, e no canal do Carleto Neto, historiador, no canal do Henry, no canal do Samuel Borelli, do Clayson, e muitos outros canais, aqui no campo progressista, a gente tem criticado o quê? O que a gente está chamando de olavismo cultural, que é uma brincadeira, uma certa dose de humor, mas basicamente essa perspectiva que questiona a teoria da evolução, que questiona a ciência, que não respeita a ciência, que não respeita a razão. Mas eu tenho observado, e o caso do Moro tem sido bom para perceber isso, que vai além disso, que é toda uma concepção que coloca os seus sentimentos, ou seja, aquilo que é mais agradável ao que você sente, como sendo superior, que se sobrepõe a qualquer tipo de evidência e qualquer tipo de regra, não apenas evidência. Então, por exemplo, fica evidente que Moro está aconselhando o promotor, e isso é obviamente irregular, mas muita gente vai defendendo isso, na internet, hashtag, tudo mais. Quer dizer, as pessoas estão defendendo algo absolutamente indefensável, mesmo para as pessoas que consideravam que têm um projeto de Estado diferente do projeto de Estado do campo progressista. Quer dizer, eu já disse aqui, eu tenho um artigo que eu critico a opção do PT pelas políticas focalizadas, também tenho alogios ao PT, essas políticas focalizadas tiveram um lado bom, para mim insuficientes, mas tiveram um lado bom, e eu não gasto muita energia criticando o PT, embora eu já tenha feito isso no passado, porque eu não acho que é o momento, mas se a gente entrasse numa discussão sobre esses... Enfim, sobre esse momento da nossa história e os governos do PT, eu teria elogios, críticas, coisas que eu acho que deveriam ter sido diferentes e tudo mais. Deixa eu ligar o ar-condicionado, que está me fazendo maior calor aqui dentro desse quarto. Então, esse barulho é o barulho do ar-condicionado, que eu não estou aguentando, o calor está demais. Mas então, essa é uma postura que tenta aplicar um pouco de razão à análise política, mas não é o que está acontecendo no nosso debate. No nosso debate, estamos se formando o que eu chamaria de tribalismo, ou seja, tribos que defendem o lado delas contra tudo e contra todos, então, qualquer tipo de evidência, qualquer tipo de coisa que apareça, elas vão defender, e há outras tribos que fazem uma coisa semelhante do seu próprio lado, e aí, há o enfrentamento dessa comunidade tribal. Nada contra os povos antigos, é mais no sentido do tribalismo, enquanto uma identidade de grupo. Isso daí, vocês pesquisarem, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, esse sentimento, essa identidade de grupo, ela se sobrepõe a toda e qualquer argumentação. Isso praticamente inviabiliza a democracia. E eu sou uma pessoa que defende a expansão da democracia na política e em outros espaços, na economia. E, para isso, são fundamentais as instituições democráticas, são fundamentais o fortalecimento delas e o fortalecimento de mecanismos que consultem a população. Mas, ao mesmo tempo, quando a população vai tendo uma postura de defender autoritarismos, de defender, nós entramos num impasse entre o que eu chamaria a tensão entre a democracia e a barbárie. Quer dizer, nós, e aí eu digo a sociedade, ela entra num caminho muito complicado. E quando eu seria, se eu fosse questionado assim, André, qual a solução para isso? Eu continuaria defendendo que a gente tem que defender a democracia, defender a não violência, defender mecanismos democráticos, defender as instituições e haver uma crítica institucional que não visa destruir a instituição, que é uma forma de você criticar quando pessoas, estando nessas instituições, cometem atos como o ato que o Moro cometeu. Então, isso é do ponto de vista lógico. Mas, isso parece insuficiente. Quer dizer, a não ser que a gente conseguisse articular movimentos nacionais defendendo isso, e houvesse adesão ampla na sociedade, e aí a gente teria que ir para realmente abrir os espaços, e todo mundo que fosse defensor da democracia e das instituições, e de um processo de democratização, de empoderamento dos cidadãos, teria que haver espaço para essas pessoas, né? E aí nós estamos falando para além do campo apenas de esquerda e progressista, pessoas sem filiação partidária, enfim, todo mundo que aderisse a essa agenda mínima, digamos assim, estaria incluso nessa possibilidade. E a agenda, digamos assim, propositiva, qual o tipo de reforma da Previdência, qual o tipo de reforma tributária, isso é uma coisa posterior. Quer dizer, é importantíssima, temos que defender, precisamos organizar, mas tem agenda mínima e tem agenda propositiva, e na agenda propositiva existem as divisões. Mas é fundamental o acordo de uma agenda mínima, de defesa da democracia e tudo mais. E me parece difícil superar esses sentimentos só com essa agenda mínima, só com a articulação, só com a militância, que é o que nós temos. Então, só com a militância, seja no YouTube, seja em manifestações, mas me parece que é um trabalho que precisa ser feito, mas no momento nós estamos enfrentando algo muito complexo. Eu acho também, e aí eu não tenho certeza, só pesquisas de opinião poderiam nos fornecer, que a maior parte da população não está representada pelos que são os mais, os que gritam mais. Então, eu imagino que, com o passar do tempo, a imagem de um cara tipo Moro vai ser desconstruída para a maior parte da população, e essa tese que está sendo propagada não vai ser aderida pela maior parte da população. Mas eu posso estar errado. Pode ser que a Globo ganhe. Errado no sentido, talvez, o que eu torço para que aconteça, não aconteça, né? E que a Globo e outros meios de comunicação consigam fazer a cabeça da maior parte da população, e, enfim, essa perspectiva dos fins justificam os meios do ponto de vista jurídico, prevaleça, e a gente abre um precedente terrível e tudo mais. Então, eu não tenho certeza de como vencer essa... eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que a gente tem que fazer, mas eu acho que o problema é muito complexo, ele envolve um processo longo no Brasil que gerou em boa parte da população essa perspectiva, e existe o apoio de meios de comunicação poderosos para avançar essa perspectiva, usando várias táticas discursivas e retóricas para manter uma... enfim, uma aura de super-herói em relação ao amor e tudo mais. Já em relação à automação e à questão do emprego, também é um problema complexo, porque, por exemplo, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu defendo a expansão da produção cooperada, e continuo defendendo isso. E quando eu penso do ponto de vista do século XIX, na época do Marx, Engels, Bakunin e vários intelectuais, e boa parte do século XX, eu estou convencido que se fosse adotada essa perspectiva de entender a socialização como expansão do poder da classe trabalhadora no espaço de trabalho, democratizar o espaço de trabalho, fortalecer... Durante o século XIX, durante o século XX, eu acho que teria dado certo. Eu acho que me parece altamente provável que essa expansão se tornaria, e o exemplo de Mondragón na Espanha é bom, essa expansão se tornaria forte o suficiente para fazer frente ao capitalismo tradicional, e a estrutura hierarquizada, onde o capitalista é o dono, e ele manda, ela tenderia a perder força diante de uma estrutura democratizada, porque os trabalhadores sendo donos dos meios de produção, não de forma imposta, mas isso construída gradualmente através de incentivos. isso iria levar a um processo que enfraqueceria as grandes corporações e tudo mais. Provavelmente, porque não existia automação num nível tão grande que iria substituir todo esse trabalho humano. Ou seja, o capitalismo, durante o século XIX, durante o século XX, ele precisava muito de seres humanos, na produção de carro, de aço, de itens, de tudo. ele precisava de seres humanos em série pra fazer isso. E se os seres humanos que estavam em série fazendo isso se organizassem em empresas próprias pra eles produzirem com incentivos e com ajuda de partidos políticos e tudo mais, isso seria conquistado. No século XXI, eu acho que ainda dá pra fazer, vai ser importante, mas eu não sei até que ponto a gente consegue ganhar essa corrida porque o processo de automatização ele está sendo tão veloz que provavelmente em muitas indústrias, mesmo com todas as vantagens de uma empresa cooperativa democrática que elas têm, que seria o investimento e o engajamento dos trabalhadores no processo e mesmo eles aceitando receberem salários menores pra poder competir no setor, mesmo com todas as vantagens eu acho difícil imaginar que muitas empresas cooperativas vão conseguir competir com robôs. Simples assim, a automatização, o capitalista vai abrir mão do trabalho humano, vai colocar robôs pra fazer 95% do trabalho, vai colocar 5% de pessoas que vão administrar isso daí porque é muito mais barato e vão ganhar na competição e isso significa que a expansão pela competição que é uma tese minha do Richard Wolff e tudo mais, se ela daria certo no passado e hoje ela daria certo por 20 anos, ela não vai dar certo no século todo. Talvez em 15 anos se torne impossível ela dar certo como estratégia única. A gente vai ter que buscar outras estratégias. e mesmo a estratégia que o Andrew Yang está defendendo lá nos Estados Unidos que é o Universal Basic Income, quer dizer, um direito de cidadania com uma renda básica universal, que aqui o Eduardo Suplicy defende, que a gente poderia implantar e reduzir drasticamente a pobreza e iria oferecer a muitas pessoas mais liberdade de escolher o que querem fazer porque eles estariam livres de uma questão da busca pela sobrevivência. então é uma ideia que tem um lado bom, ela é insuficiente primeiro ela não pode substituir a garantia de direitos sociais universais. Depois que ela tem um outro problema que ela simplesmente fortalece a ideia de uma sociedade basicamente de consumo que é insustentável a longo prazo porque a gente sabe que o consumo da humanidade e aí vai me ligar a questão do aquecimento global e a questão climática e a questão questões ecológicas que o consumo da humanidade ele é insustentável a longo prazo. se os Estados Unidos fosse o padrão de consumo do mundo inteiro enfim os recursos naturais teriam um nível de destruição absolutamente terrível. Então isso indica que embora UBI ou renda básica universal seja uma boa ideia temporária assim como o investimento em democratização do espaço de trabalho que é uma ideia que eu continuo defendendo e entendo como importante é importante também poderia ser associada desde que não se abrisse mão dos direitos sociais e que fosse uma estratégia em conjunto com outras questões não resolve o problema. E aí nós chegamos nessa discussão e isso se conecta com a questão ambiental que a humanidade caminha para um ponto de inflexão econômico eu venho pensando sobre isso de que vai ser necessário uma reestruturação e a gente vai ter que garantir na prática o que está nas constituições em termos de moradia alimentação oportunidade de estudo acesso a direitos acesso a saúde tudo isso vai ter que ser garantido sem custo no lugar da cobrança ou seja a pessoa não vai poder ter que pagar não vai ter que pagar por isso o pagamento vai ter que ser via impostos enfim vai ter que ter um outro mecanismo vai ter que se taxar os beneficiados da da quarta revolução industrial que tem a ver com a emergência da inteligência artificial e de automatização em massa e a automatização já está acontecendo empregos no mundo inteiro já estão desaparecendo estão sendo substituídos por máquinas e isso vai acontecer cada vez mais não tem volta e a gente vai ter que fazer essa garantia e paralelamente nós vamos ter que fazer e incentivar pesadamente o desenvolvimento de tecnologias e de ciência para combater o aquecimento global e mudança climática e ter uma forma mais digamos assim prudente de lidar com o meio ambiente então embora eu saiba e aí que tá embora eu saiba o que a gente teria que fazer como fazer isso já que as ideias intermediárias produção cooperada renda básica universal garantia de direitos sociais elas 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 esbarram fundamentalmente em estruturas de poder muito consolidadas grandes corporações empresariais estados nacionais com tendências autoritárias quer dizer a humanidade a humanidade vai enfrentar desafios muito complexos nos próximos anos e eu tava pensando sobre isso com vocês e tava querendo dizer que olha eu tô numa fase agora que eu vou querer nos próximos meses é não sei se vou ter tempo de ler tudo isso porque tem outras questões aqui que vão me ocupar meu tempo mas eu vou querer aos poucos ir separando ideias para enfrentar com essas questões porque embora eu acho que eu saiba mais ou menos assim qual a direção que a gente precisa seguir e eu tenho essa ideia da direção com certa clareza como chegar lá é embora eu tenha várias ideias intermediárias de coisas que eu defendo garantia de direitos sociais expansão da produção cooperada democratização da política renda básica universal associada a garantia de direitos sociais quer dizer não pode separar os dois e uma série de outros mecanismos a gente ter uma tributação progressiva a gente taxar os beneficiados da quarta revolução industrial uma série de outras políticas específicas que eu imagino em relação a isso é eu tô com a suspeita assim tô com a percepção que não é suficiente que a gente precisa de mais ideias e melhores ideias de como atingir esses objetivos os desafios eles parecem grandes demais e muito complexos produção cooperada por exemplo se for de uma forma gradual em 20 anos o avanço que for conseguido com isso pode ser revertido pela automação e o BI pode quer dizer renda básica universal pode depois de um tempo com transformação da moeda e do valor da moeda que pode se desvalorizar bastante passar a ter um impacto menor sobre a vida das pessoas e se a gente não investir muito em tecnologia vai ser muito difícil reverter o impacto sobre a questão climática porque não me parece que vai ser através da redução de emissões que nós vamos chegar lá nós vamos ter que ser ativos e na verdade nesse caso nós vamos ter que retirar gás carbônico da atmosfera e tudo mais e além disso nós vamos ter que ver como é que a gente vai resolver a questão da produção uma vez que se a humanidade caminhar cada vez mais para um estilo de vida de maior consumo isso se torna insustentável do ponto de vista global em termos de recursos do próprio planeta então são problemas muito complexos eu venho pensando sobre eles porque eu tenho assistido vídeos sobre renda básica universal sobre problemas do século 21 e tal e eu acho que de cara eu não tenho todas as respostas e de cara eu estou disposto a pensar sobre novas soluções e estou aberto a outras soluções porque uma das coisas que eu gosto de ter é propostas e eu estou reexaminando as minhas propostas e embora eu continue achando elas as melhores eu acho que talvez não sejam suficientes que a gente precisa de mais e e aí envolve transformação da sociedade de um jeito que sendo bem honesto com vocês no médio e no curto prazo eu sou muito pessimista eu não acho que vai acontecer mas a gente tem que acreditar que as crises vão oferecer oportunidades tanto para coisas ruins como foi o caso agora de Trump nos Estados Unidos Bolsonaro no Brasil Brexit na Inglaterra Le Pen crescendo lá na França tudo mais mas as crises também podem oferecer no futuro oportunidades para coisas boas então a gente tem que se preparar agora porque essas crises do emprego por exemplo vem aí quer que a gente queira quer que a gente não queira a automação vai destruir muito mais empregos do que vai criar e uma revolução verde talvez crie muitos empregos mas não sei se vai ser suficiente nós estamos falando praticamente do fim da maioria dos empregos na área de serviços quer dizer e aí você acaba com os empregos na indústria você acaba com os empregos de serviços eu não sei para onde esse povo vai trabalhar então a gente vai ter que reorganizar a nossa ideia de sociedade isso parece uma tarefa bastante difícil mas essa necessidade vai vir nos próximos 20, 25 anos e do ponto de vista de 20, 25 anos vai parecer assim longe pra caramba poxa 20 anos é muito tempo na vida de uma pessoa mas na história da humanidade 20 anos é pouca coisa e vai passar rapidinho para a humanidade e aí cabe em todos os indivíduos que tem essa oportunidade de pensar e de fazer algo de ir refletindo sobre como como lidar com isso e usando os meios de comunicação quando tiverem boas ideias divulgar é o que eu tento fazer aqui mas estou à busca de melhores ideias não estou satisfeito enfim se você gosta do que eu faço aqui se inscreve no canal dê um like compartilhe que é muito importante para mim um abração e até o próximo vídeo gente tchau tchau